A atenção! Foi dada a partida para o último páreo que Taro largou com dois copos de atraso. Aqui por dentro vai tomando a ponta Empire Show. Livrou cabeça e pescoço de vantagem, avançando lá por fora o competidor que é Itália Middles. Itália Middles tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, lá por fora ganhou terreno o governador Banho-Maria. Passou para segundo, por dentro sobrou para terceiro Empire Show. As seis passam a primeira para a segunda metade da grande curva, em quarto vai aparecendo lá por fora o David Kraft. Assim correm na segunda metade da grande curva, vamos passando agora na segunda metade da grande curva, e por dentro ainda tem vantagem Itália Middles, mantendo um corpo inteiro de vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro ainda tem vantagem. O competidor que é Itália Middles mantém cabeça e pescoço de vantagem, meio corpo, outra vez um corpo inteiro de vantagem. Cá por fora ganhando terreno sempre, o competidor que é Banho-Maria vai lutar pela primeira colocação. Estão brigando cabeça e cabeça lá por dentro do Itália Middles, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem. Avança por fora, Banho-Maria vai tentando e vai tomando a ponta. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Cá por fora ganhando terreno o Spin, o Spin vai lutar pela segunda colocação, avança por fora e tenta a primeira. Emparelhados, cruza a faixa final. Para mim Banho-Maria por dentro. Depois Spin, Empire Show.